As lojas da rede de farmácias Erechim reforçaram ainda mais os cuidados com seus colaboradores e clientes com a chegada do Covid-19. As 11 unidades, todas na capital da amizade, passaram a atender com uma série de cuidados para a proteção da saúde de todos. Iniciativas que vão desde o turno único para os funcionários até o uso de máscaras e cartazes, demarcando a distância correta entre cada pessoa. Todos os nossos colaboradores estão fazendo uso de máscaras durante todo o horário de trabalho dele. Está sendo incentivado também a higienização das mãos com água e sabão antes e após cada atendimento. Quando não for possível fazer a higienização com água e sabão, a gente distribuiu o álcool gel em vários pontos da loja, para que ele possa fazer a higienização com o álcool gel. Existe também a higienização constante dos equipamentos de trabalho, como o telefone, o teclado, o leitor de preços, os balcões. A empresa também fez uma redução na jornada de trabalho do funcionário, então hoje ele trabalha em turno único. Isso facilita, quando ele chega em casa, a higienização dele, para a proteção dele, para a proteção dos familiares e também dos clientes que vêm até a farmácia. Os clientes que procuram uma das lojas também têm um atendimento diferenciado. A entrada é feita de forma controlada e cada cliente fica a uma distância segura dos atendentes. Com os clientes, a empresa está restringindo a entrada de um representante por família dentro da loja. Ela espalhou também cartazes pelo chão, com o distanciamento de no mínimo um metro e meio entre uma pessoa e outra. Também delimitou com fitas ao redor do balcão, para ter essa distância de um metro e meio entre o vendedor e o cliente. Também está disponibilizando álcool gel na entrada da loja, para que ele possa higienizar as suas mãos antes de entrar na loja. Outra iniciativa das redes de farmácias Erechim é a compra online, diretamente no site, onde você pode comprar produtos, medicamentos, até mesmo aqueles manipulados, tudo no site das farmácias Erechim. E o melhor de tudo, receber no conforto da sua casa, graças a uma teleentrega rápida e ágil. A rede, então, fez várias adequações, entre elas a redução do horário de atendimento de algumas lojas. A empresa conta também com o serviço de teleentrega, onde o cliente pode fazer o pedido pelo telefone, pelo site ou pelo WhatsApp, receber o seu medicamento ou o seu produto de higiene em casa. E também tem uma loja da rede, que é na rua Nelson Ehlers, 97, que está com horário para clientes de idosos e de grupo de risco, que é das 10h ao meio-dia. Para atender a todos que procuram álcool em gel, luvas e máscaras, seja nas lojas presenciais ou de forma online, a rede de farmácias Erechim também reforçou todos os seus estoques. Nós conseguimos regularizar, então, o estoque. Hoje tem disponível para venda, então, o álcool em gel, nas apresentações de 60ml a 300ml e também máscaras. Tchau! Tchau! Tchau!